Olá! Uma mulher foi presa em flagrante no bairro de São Pedro por tentativa de homicídio contra o próprio companheiro. O motivo? Ele não trocou a folga para ficar com a família. No domingo, dia 4, ocorreu uma tentativa de homicídio no bairro São Pedro, em que um casal estaria brigando e no meio da discussão a mulher desferiu três facadas nas costas do seu companheiro. Ela foi presa em flagrante e foi analisado que ela já tinha passagem pela polícia e está sendo investigada pelo crime contra criança e adolescente, no qual a sua própria filha pediu medida protetiva contra a mãe. Nós viemos aqui, na 110ª Delegacia de Polícia, conversar com o delegado titular sobre o caso. No dia 4 de fevereiro, no domingo, por volta de 20 horas, no bairro São Pedro, uma mulher esfaqueou por três vezes o companheiro dela nas costas e teria sido motivado por uma discussão entre o casal. Segundo ela disse, ela se revoltou pelo fato de não ter trocado a folga dele para ficar com as crianças e, em razão disso, houve uma discussão e ela tentou contra ele por três vezes com facada nas costas. Os vizinhos escutaram a discussão e entraram na residência e presenciaram ela com a faca na mão e o seu companheiro deitado no chão. Em razão disso, eles tiraram a faca da mão dela e chamaram a Polícia Militar que foi local e auxiliaram no sentido de prender essa mulher. Essa mulher vai responder por tentativa de homicídio duplamente qualificada por motivo torpe e também por ter utilizado de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Por razão disso, ela pode pegar uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. O homem foi levado pelo corpo de bombeiros para o HCT e internado. Já no bairro do Meldon, uma mulher foi vítima de tentativa de homicídio praticada pelo companheiro e, nesse caso, ele utilizou armas de fogo. A Polícia Militar foi acionada via 190 e encaminhou para a rua Tupi duas equipes da Patamo, pois havia informação que o homem estava fortemente armado. Na verdade, ele tinha um revólver calibre 22, esse aí todo enferrujado, e uma pistola 635 e apenas uma munição. Segundo a Polícia Militar, quando os agentes chegaram à rua Tupi, ele jogou as armas no quintal do vizinho para tentar fugir do flagrante, mas a mulher informou, olha só, as armas que ele utilizou para me ameaçar estão aqui no quintal do vizinho. O APM foi lá, recolheu, ele foi levado para a delegacia e preso em flagrante. Também será periciado nesse material, essas armas serão analisadas pelo ICCE para saber se elas foram utilizadas em algum crime nessa região, visto que, nas últimas semanas, situações envolvendo armas de fogo têm sido registradas na região do Meldon. Em São Pedro, um jovem, mas um velho conhecido da polícia, foi preso, acusado de tráfico de drogas. Ação da Polícia Reservada, conhecida como P2, na rua José Bandeira Viana, local conhecido como Lixeira. Lá estava esse rapaz, de 26 anos, de posse de 21 embalagens de cocaína. Também, segundo a PUR ou APM, ele havia acabado de entregar o dinheiro obtido com o tráfico para o suposto gerente da comunidade. Dois casos de furto em estabelecimento comercial. O primeiro, olha só, churrasco de carnaval cancelado. Um homem foi preso após furtar. Olha só o tamanho dessas peças de alcatra furtadas de uma loja de rede atacadista na Avenida Lúcio Meira. O fiscal da loja, um dos fiscais, percebeu a atitude suspeita, foi confirmado através do sistema de câmeras, e ele foi só monitorando. Quando o homem, de 25 anos, tentou sair da loja sem pagar, foi enquadrado, a APM foi chamada, e ele levado para a delegacia de polícia. Essas duas peças de carne estão avaliadas em R$ 399,86. Se condenado pelo crime de furto, ele pode pegar até quatro anos de prisão. O outro caso de ataque a estabelecimento comercial ocorreu na tarde desta terça-feira. Quem tem mais detalhes é a Isla Gomes. Nesta terça-feira, dia 6, uma adolescente, uma menor de apenas 15 anos de idade, foi encaminhada aqui à 110ª Delegacia de Polícia, após ter sido flagrada furtando em um shopping. Entre os produtos furtados estão maquiagens, perfumes e chocolate. Mas um detalhe curioso é que essa jovem já tinha sido encaminhada aqui para a delegacia no sábado, dia 3, ou seja, em menos de uma semana, ela voltou a cometer os mesmos atos ilícitos. É agora, né, por se tratar de reincidência, ela deve ser levada para a vara da infância e juventude. Olha só uma notícia divulgada aí no site da Polícia Civil, uma informação aí sobre um policial fake, né, a gente tem fake news na política aqui em Teresópolis, né, senhor da fake news, e em uma cidade conhecida até de Teresopolitano, um policial fake, né, tentou se livrar de uma multa, ocorreu em Macaé, um homem foi abordado por um agente da guarda municipal daquele município, parou o carro em local indevido e tentou coagir o agente da guarda municipal. Porém, distintivo falso, arma, logicamente, se ele não é policial, nem autorização para andar armado ele tinha, acabou preso aí, né, tentou se livrar da multa e ganhou uma cadeia, né, isso em Macaé, detalhe, estava com uma pistola e dois carregadores com munições, tentou aí elegar que tinha registro, mas a polícia pesquisou e não era nada disso. Nessa terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Magé, para fazer a entrega de apartamentos, de moradias aí populares, construídos recentemente aqui na cidade quase vizinha a Teresópolis. Mas, detalhe, além desses imóveis, dessa entrega de imóveis, o presidente Lula anunciou a construção de institutos federais de educação e informou que um deles será construído aqui em Teresópolis. Quero vir aqui, eu quero voltar a Magé para inaugurar esse instituto, nós vamos fazer um aqui, vamos fazer um Belfor Roxo, vamos fazer um João Gonçalo, vamos fazer um em Teresópolis, vamos fazer um no Complexo do Alemão e vamos fazer um na Cidade de Deus. para a gente levar possibilidade dos filhos das pessoas mais humildes a aprender uma profissão, porque quando a gente tem uma profissão, a gente vira tudo na vida. Esperamos que realmente saia do papel, né? A educação é o caminho, mas o Instituto Federal de Educação pode contribuir bastante com o futuro da nossa bela Teresópolis. Terminou no último domingo o projeto Sesc Verão. Teresópolis foi um dos municípios contemplados e nesta terça-feira foi realizado um evento no Rio de Janeiro para marcar aí o encerramento oficial dessa programação do Sesc em parceria com as prefeituras de 28 municípios. Foi realizada uma cerimônia na sede da Fê Comércio, no bairro do Flamengo, com a presença de prefeitos e secretários de esporte, turismo e lazer de diversas regiões, além de presidentes de sindicatos do comércio e líderes empresariais. No encontro foi realizada uma homenagem aos gerentes das unidades Sesc envolvidos na organização, aos prefeitos e sindicatos. Teresópolis foi representada pelo presidente do SimComércio Teresópolis, o Igor Edelstein e pela equipe da unidade local do Sesc. Ainda falando de esporte, vamos agora dar um pulinho na Granja Comari. Alguma seleção? Ainda não, né? A notícia é que a sede da CBF aqui na cidade irá ganhar mais uma área diferente, uma quadra de beatsoccer. Olha só, saiu a notícia, saiu o presidente Edinaldo Rodrigues, essa notícia foi divulgada pela CBF nesta segunda-feira, quando o presidente Edinaldo Rodrigues recebeu a delegação da nossa equipe de beatsoccer, né? Que partiu, a equipe brasileira, a seleção brasileira de beatsoccer, que partiu para a Copa do Mundo, que será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. Nesse encontro, na sede da CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues reforçou a confiança na equipe para a disputa do Mundial e o compromisso de incentivar a modalidade no Brasil. E um dos projetos é justamente a construção de uma quadra na Granja Comari, que é a casa da seleção brasileira de futebol de campo e que também poderá ser em breve a casa da seleção brasileira de beatsoccer. Segundo a CBF, já foi feito um pedido junto à FIFA e já há autorização para fazer essa quadra dos padrões necessários aqui no município. Aliás, independente do esporte, é fundamental esse incentivo. A gente teve recentemente a seleção pré-olímpica e o mundo todo olhando para cá. Se cada modalidade, cada bracinho da esporte, tem aqui um setor, outro setor, um esporte, mesmo que não seja de tanto destaque quanto futebol de campo, mas há pessoas do mundo todo olhando para ele, sabendo que a seleção está aqui em Teresópolis positivamente. Esse é o tipo de notícia que a gente busca divulgar por aqui. Vamos agora passar no Diário Comunidade. Esse momento que a gente dá a oportunidade para você, teresopolitano, mostrar problemas no seu bairro e a gente tenta encontrar uma solução, né? Cobra aí de quem for o responsável. Primeiro, o bairro de Iucas, reclamando aí de uma situação que a gente vem falando há muito tempo. É a Rua Olá Varaújo, bairro de Iucas, falta de poda de árvores, segundo os moradores, fiação enrolada, tronco caído, até cipó aí prendendo na rede. E nesse período de chuva, a gente sabe, né? Entra ventania forte, balança, aí causa curto-circuito e o bairro fica sem energia. E nesse caso, a gente vê que nem precisa chover, né? O volume aí dessa árvore aí está até puxando já a fiação para baixo. Em breve, quem mora na Rua Olá Varaújo, Olá Varaújo, em Iucas, pode ficar sem energia elétrica. Segundo a Enion, informando a nossa redação, estão previstas aí mais de 7 mil ações aí de poda preventiva de árvores para toda a região serrana, inclusive Teresópolis. Ontem mostramos aqui, né, aquela chuva rápida que bateu no início da tarde, causou alagamentos em vários pontos e um problema se arrastou aí da tarde de segunda-feira até meados da tarde de terça no Jardim Europa. E justamente envolvendo essa necessidade de intervenção e de árvores próximas à rede de energia elétrica. Está aí a sua imagem encaminhada para a nossa redação. Rua Pastor José Virgílio de Miranda, aqui no Jardim Europa. Uma árvore tombou e horas, muitas horas aí ficou dessa maneira, né? Sem acesso, mas nesse caso não é nem o pior dos problemas, né? Porque só dá a volta para o outro lado e a gente consegue chegar no mesmo ponto. O problema é derrubar a rede e muitas residências ficarem sem telefone, sem energia, sem internet. Em consequência dessa demora no atendimento. Temos aqui mais um registro de chuva só no Bairro do Alto, na tarde de terça-feira. Uma chuva mais rápida ainda do que aquela de ontem. Mais rápida ainda. E adivinha o que aconteceu? Pancadinha. Dez minutos de chuva. O Bairro do Alto já tinha virado um rio. Olha só isso. A gente passa ali, primeiro passa Alberto Torres, depois vai aparecer lá a Oliveira Botelho, vários pontos aí do Bairro do Alto, embaixo d'água novamente, né? Chama atenção, né? É o tipo de situação que nem era mais para ser notícia, porque não é nenhuma novidade. A gente sabe que chegou o período de chuvas fortes, vai ter um volume muito maior de água e ela tem que ir para algum lugar, né? Então, chegou o inverno, acabou aí, final de abril, meado de abril, para frente, para de chover, chove esporadicamente, vamos fazer galeria, vamos realmente limpar os bueiros, não é só tirar ali o que tiver na caixa, não, tirou a tampa, tirou a caixa, limpar o sistema todo. Vamos fazer isso? Ah não, deixa para lá, igual dente, a pessoa só lembra de ir ao dentista quando está doendo. E em alguns locais é necessário fazer uma grande galeria. E o Bairro do Alto, a gente já percebe que também precisa desse tipo de intervenção. Caso você não saiba, há diversos rios que foram aí canalizados, escondidos aí embaixo de prédios, de comércio, de rua e no Bairro do Alto é um desses exemplos. Alguns rios que vinham da Cascata dos Amores e de outros bairros, da Grande Guarani, acabaram escondidos, mas quando chove, eles não dão conta, eles estão encaixotados e vai tudo para a rua. Hermitagem, pouca gente percebe, mas tem um rio que nasce lá, vem lá da fazenda Hermitagem, atravessa toda Manoel Lebrão e deságua no Paquequer. E ele aparece em poucos locais, virou um caixotinho. Aí choveu, logicamente, não aguenta. Até porque, cada vez mais telhados, captando água, jogando rapidamente na rua, cada vez menos pontos de absorção, é mais asfalto, mais cimento, ou seja, vai tudo para a rua. A pergunta é até quando? Nessa velha política de só mexer quando dá problema grave, parece não mudar. O último pedido de ajuda vem do bairro de Araras, Rua Amapá. Primeiro, são duas situações, olha só, nesse caso aí, é um alerta para os proprietários, né? A gente recebeu uma reclamação de várias calçadas em péssimo estado aí na rua Amapá, mas no caso da calçada, tem rua Amapá, tem rua Tietê também que vai encontrar ali, ela é de responsabilidade do proprietário, o proprietário tem que fazer a manutenção, mas cabe à prefeitura fiscalizar. Então, o pedestre, quem desce ali do bairro de São Pedro para o bairro de Araras, bairro de Fátima, vai até o alto caminhando aí, tem uma dificuldade de caminhar, porque há muitas calçadas em péssimo estado de conservação. Aí, pessoal, vou atravessar a rua, a calçada está ruim, vou lá para o outro lado, aí chega na rua, tem o que? Um remendo desse aí, que a gente vê, olha só que remendo bonito, né? Mais um remendo desse padrão. Aliás, na rua Tabelião, Lisbesto, na Vila Muquia, a mesma coisa, né? Fizeram a troca de manilha, não colocar no asfalto, não colocar no paralelo e fica cada vez pior. O nosso telefone aí, da redação, do nosso WhatsApp aqui da redação, é isso aí, ó, 2742 9977. É um telefone fixo, mas que também funciona como WhatsApp. Esse foi mais um Boletim Informativo, direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade e atualização antes de um próximo, você vê na barra de notícias, vê rapidamente aí nas redes sociais Facebook e Instagram e detalhadamente no nosso site, que é o netdiario.com.br. Quem acompanha nosso trabalho pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve! Tchau! Tchau! Tchau!